Olá pessoal, aqui o Virgílio e nesse vídeo a gente vai completar a nossa introdução ao ambiente 3D digital com as informações relacionadas à animação. Nos vídeos anteriores a gente tratou do controle sobre a forma, da criação da forma, né? Então a gente fez a modelagem, textura, iluminação de uma cadeira e agora a gente vai passar para uma outra parte do processo que envolve movimentar essas formas ao longo do tempo. Então a gente até agora trabalhou com 3 dimensões e agora a gente vai trabalhar com a quarta dimensão que é o tempo. Então a gente, o X, Y e Z funcionando aí como as 3 coordenadas de espaço e a linha do tempo agora será a nossa quarta coordenada que vai ser utilizada então para os movimentos. E nessa introdução a gente vai ter uma visão geral sobre o uso de controles para animar nossas formas indiretamente. Então em vez de animar a malha, a gente vai animar um controle ou um rig que por sua vez vai movimentar essa malha. E para esses controles a gente vai aplicar e salvar quadros-chave específicos para coordenadas que nos interessam. A gente vai ver que em 3D a gente consegue salvar posição, rotação, escala e quaisquer outras propriedades desses objetos. E além de salvar esses quadros-chave, essas posições-chave, a gente vai editar as curvas de interpolação para afetar a aceleração, a desaceleração desses objetos. E vai dispor esses quadros-chave nas folhas de exposição, que no Blender e em programas de animação 3D digital são chamados Dope Sheet ou Data Operator Sheet. São uma planilha de operadores de dados. E por fim, a gente vai renderizar isso em um vídeo. Eu vou deixar disponível para vocês no Moodle o arquivo de exemplo e o arquivo inicial. O arquivo de exemplo é esse aqui, em que nós temos 3 bolas e elas quicam e interagem umas com as outras aqui no ambiente tridimensional. Isso se dá da seguinte forma. Eu vou aqui, nesse ícone, eu vou habilitar a visualização dos elementos não renderizáveis. E vou voltar aqui para uma visualização mais tradicional, visão sólida da nossa vista 3D. É comum que no processo de animação a gente não use a visão renderizada porque ela toma bastante tempo. Ela costuma ser utilizada para fazer a pré-visualização. Mas nas etapas de criação de movimento a gente costuma usar aqui essa visão sólida que ela permite uma taxa de frames por segundo mais fidedigna. Essa animação aqui, então, ela se dá da seguinte forma. Nós temos alguns objetos que são malhas tridimensionais e que, por sua vez, são controlados por outros objetos que são esses aqui coloridos, que são o rig. Então, a gente tem um controle que permite amassar e esticar, um controle para girar e um controle para posição desses objetos. E são os mesmos rigs ou conjuntos de controles que funcionam para cada um desses objetos. Então, são três conjuntos de controles que são idênticos. A única coisa que é alterada é a aparência dessas bolas, porque também são esferas, né? Que só a partir da atribuição de materiais é que a gente tem a sensação de que são texturas ou volumes distintos. Eu vou abrir aqui o arquivo vazio para que a gente consiga fazer parte desse processo. Bem, a gente não vai entrar em detalhes agora sobre como criar controles ou como criar um rig. A gente vai apenas utilizar esses controles e compreender que são objetos separados, né? Então, a gente tem aqui a bola como um objeto de malha que é movimentado indiretamente por esse objeto aqui, que é um objeto do tipo Armature. Se a gente vai no Blender via Shift A, eu estou aqui agora no modo objeto, se eu pressionar Shift A, além dos objetos do tipo malha que a gente já viu muito superficialmente, nós temos vários outros que incluem a Armature. E a Armature é um tipo de objeto que ele é um conjunto de octaedros que são denominados bones ou ossos. E esses ossos podem ser utilizados para controlar indiretamente malhas. A gente vai ver isso em mais detalhe nos próximos vídeos. Então, ao animar esse objeto indiretamente, a gente vai poder compartimentar o nosso modo de trabalho, né? Nós temos aqui um rig que ele, para objetos do tipo rig, a gente tem modos diferentes. Além do modo objeto, a gente tem o modo pose, que ele é específico para a gente posicionar esse objeto na linha do tempo e salvar diferentes posições. Então, nós temos esse controle externo aqui, que ele controla a posição. Nós temos esse controle com essa forma da seta para indicar, né? Então, isso aqui é uma interface que a gente pode criar para um objeto do tipo rig para indicar que a função desse controle aqui é girar o objeto. E temos dois controles aqui, um em cima e um embaixo, cuja função é mover para que a gente tenha aqui o amassar e esticar. Então, eu liguei aqui o Screencast Keys para que vocês possam ver os atalhos que eu pressiono. Então, eu pressiono o G utilizando esses controles, ou R para esses aqui e G para esses aqui. Para eu fazer essa animação, então, a gente vai trabalhar, então, primeiramente com esse novo modo de trabalho, que é o modo pose, que ele está disponível apenas para objetos do tipo armature. E a gente vai precisar também configurar a nossa janela, que embora a gente também tenha aqui a visão animation, que ela já vem pré-configurada, a gente pode também modificar a cena padrão do Blender. Aqui embaixo, nós temos uma janela, que é a janela de linha do tempo, então, ela vem aqui do frame 1 ao 250. E a primeira coisa a gente fazer é definir a duração da nossa animação. Vamos, por exemplo, definir nossa animação com 150 frames. A tecla de espaço permite que a gente reproduza essa animação e pause. A gente também tem esses controles aqui em cima. Então, a gente tem aqui, ó, Shift, seta para a direita e seta para a esquerda. A gente vai para o início e para o final. Logo aqui, a gente tem seta para baixo e seta para cima. A gente vai pular entre o keyframe, seria o equivalente a gente flipar, tá? Isso não vai funcionar porque a gente ainda não tem quadro-chave ou keyframe salvos. E a reprodução. O que a gente vai precisar, então, agora é dividir essa janela aqui em novas janelas. Então, eu vou arrastar essa divisória aqui para cima. E vou clicar, trazer o meu mouse aqui para baixo até que ele mude de forma. E agora, quando ele mudar a forma do cursor, eu clico com o botão direito e o Blender me permite dividir essa janela. Então, eu venho aqui e faço uma quebra horizontal ou uma quebra vertical. Eu vou fazer as duas. Então, eu vou começar aqui com uma quebra horizontal, em que eu vou manter uma cópia do timeline. E com a versão aqui de baixo, eu vou clicar novamente e vou fazer uma quebra vertical, porque eu vou gerar duas novas janelas. Essa aqui, eu vou transformar em uma janela do tipo Dope Sheet, ou Data Operator Sheet. Aqui, seria a folha de exposições, equivalente à nossa folha de exposições. E, aqui desse outro lado, eu vou abrir uma janela do tipo Graph Editor, que vai permitir ver as curvas de interpolação. Então, para fazer essa animação, eu vou começar do mais geral para o mais específico. Então, ao selecionar o Rig, eu vou para o modo de pose, que isso indica que eu vou começar a fazer a animação. E, aqui, no primeiro frame, eu vou salvar a primeira posição. E, para salvar um keyframe, um quadro-chave, o atalho é I. Então, com o cursor aqui na janela 3D, eu vou pressionar I e vou salvar, vou escolher uma opção. Que, nesse caso, já que esse controle aqui, ele serve apenas para salvar as posições, eu vou salvar Location. Quando eu faço isso, vocês devem perceber que, aqui na folha de exposições, é criada uma posição nova. E, aqui, nós temos uma lista hierárquica, que diz o Rig, chamado SquashballRig001, para Action001. A gente não vai tratar disso agora, mas eu vou explicar posteriormente o que isso significa. E, dentro dessa Action, a gente salva a posição X, Y e Z desse controle. Se eu avançar alguns frames para frente e mover no eixo Z, ele aqui para baixo, até ele entrar em contato, eu posso, agora, em vez de pressionar I aqui, que ele vai me pedir para escolher todas as vezes, para que eu não precise escolher todas as vezes, agora, depois do primeiro keyframe que eu já salvei, eu posso pressionar I com o meu mouse aqui, ó. E, confirmo que, agora, o Blender, ele vai lembrar que eu já havia salvo posição e ele vai continuar salvando a posição. E, ele já vai fazer uma animação aqui do frames 1 ao frame 20. E, o que ele vai fazer é uma interpolação automática. É por isso que nós temos aqui aberta essa janela do Graph Editor, que eu vou pressionar Ctrl espaço para a gente verificá-la aqui em tela cheia. Nós temos aqui, então, esse vértice, né, da curva, que é a posição inicial, no eixo Z. E, no eixo Z, ela vai descendo gradativamente até chegar aqui no chão. O eixo X e o eixo Y a gente não modificou e é por isso que eles continuam aqui retos. Não houve alteração sobre eles, então, a gente só altera aqui o eixo Z. E, agora, então, ele estava aqui em cima, eu trago aqui para baixo. Eu não vou me preocupar, inicialmente, com o timing. Eu vou me preocupar só com o spacing, ou seja, a quantidade de deslocamento da bola. Quanto tempo ela leva para cair, para subir, isso não me importa, por enquanto, que eu consigo ajustar. Então, é por isso que a gente vai ter essa queda super lenta da bola, que isso não nos interessa agora. Agora, eu vou, mais alguns frames adiante, e vou mover esse objeto para cima novamente. Então, G e Z, eu vou trazê-lo para cá, não tão alto quanto o ponto inicial, e pressiono I novamente, e eu salvo essa posição. Então, ele vem aqui para baixo e sobe um pouco, e eu vou repetir esse processo. Eu posso habilitar esse botão aqui, que ele me permite também fazer o keyframe automático. Por exemplo, se eu venho aqui na frente e movo ele no eixo Z, agora, o Blender vai identificar... Eu tenho que habilitar, né? Então, ele vai identificar que eu salvei uma posição anterior, e ele vai salvar as próximas aqui. O problema é que, inicialmente, ele vai tentar salvar rotação e escala também. Então, é por isso que há maneiras de a gente fazer diferente, mas eu vou fazer do jeito manual primeiro aqui. Inclusive, porque a gente pode, agora, uma vez que a pose de contato aqui é sempre a mesma, eu não preciso descer novamente e correr o risco de errar. Aqui, às vezes, eu passo a bola além do que ela deveria ir. Eu posso, então, selecionar esse keyframe aqui, eu clico aqui nesse aqui de cima, que ele é o Sumário. Eu posso minimizar tudo que eu tenho, então, a visão da pose. Eu posso clicar sobre ela, pressionar Shift D para duplicar e trazer essa cópia para cá. E agora, então, eu tenho uma cópia dessa posição aqui de contato. E eu posso fazer da mesma forma. Essa pose aqui, eu trago ela para cá. E, em vez de mantê-la aqui, agora eu só trago ela um pouco para baixo. Eu sei que essa foi a última posição que ele subiu. Eu pressiono G e Z, trago ela um pouquinho para baixo. E venho aqui novamente, duplico essa pose de contato e duplico essa pose extrema. E trago ela mais um pouquinho para baixo. E assim por diante. Eu vou, posso, inclusive, clicar e arrastar para duplicá-la. Isso aqui já, as duas posições de uma vez. E venho aqui e salvo novamente. E a gente vai perceber, então, que agora eu tenho essas posições aqui já salvas. Vamos supor que eu estou satisfeito aqui com as posições. Agora, a gente vai trabalhar com a temporização. Se a gente olhar aqui no Graph Editor, inclusive, ele não salvou aqui. Eu não salvei as posições. Eu posso vir aqui novamente e apenas salvar G e Z. Venho aqui. Salvo. Ou, se eu achar melhor, eu posso vir aqui na própria curva e mover isso aqui. Aqui na curva, no gráfico de curva, nós temos o eixo X e o eixo Y. Então, eu posso pressionar G aqui para mover esse ponto e pressionar Y para mover ele aqui para baixo. E a gente vai ver, em tempo real, a transposição dessa alteração lá na janela 3D. Então, nós temos aqui esse gráfico que nos diz que no eixo Z a bola saiu lá de cima, chegou aqui embaixo, voltou e assim por diante. Acontece que essa temporização está muito ruim. Eu posso, agora, então, ajustar isso aqui na folha de exposições. Eu posso clicar e arrastar e pressionar G para mover, por exemplo. Essas várias posições eu estou fazendo aqui livremente. Então, vamos só ver se isso aqui vai melhorar. Pressiono espaço. Ainda está ruim. Eu vou só colocar essa última posição aqui no chão. E, então, com o CTRL e o botão do meio, a gente faz zoom aqui também, igual na janela 3D. Outra coisa que a gente pode fazer é selecionar tudo aqui e pressionar S. Olha só, a escala de keyframes, ela também funciona aqui no Dope Sheet. A gente pode aproximar esses pulos aqui para fazer com que a gente faça esses ajustes agora. Uma vez que a gente já trabalhou com spacing, a gente faça ajustes no timing, na temporização. Então, a gente pode decidir aqui, esse trabalho, ele já leva mais tempo. Mas vamos supor que eu estou satisfeito aqui com essa bola quicando. A gente já tem, então, um primeiro passo dessa temporização. Acontece que a interpolação que o Blender nos oferece, ela é muito ruim. Porque aqui a bola, ela até sai da posição superior e vai acelerando até chegar ao máximo de velocidade, mas ela desacelera para chegar aqui no impacto. E isso aqui não é um comportamento realista. Então, uma maneira da gente fazer isso é selecionar aqui esse gráfico e eu vou maximizá-lo para que a gente possa editar esses pontos. Então, a primeira coisa é que se eu pegar um desses pontos e tentar mexer, a gente vai alterar os dois. Então, a gente precisa de um jeito de liberar isso aqui. Para isso, eu vou selecionar esses vértices todos que estão aqui embaixo. E vou pressionar o atalho V, que ele permite a gente controlar o tipo de ponto. Por padrão, o Blender cria esse aqui, que se chama alinhado. Eu vou escolher o tipo Free. A gente também pode chegar lá através aqui do menu Key e Handle Type. Então, agora, eu posso selecionar esses pontos aqui e modificar essas curvas para que elas se assemelhem mais ao movimento que a gente precisa. Então, a gente já tem aqui a possibilidade de fazer com que a curva lentamente se acelere, chegue no máximo da velocidade e mude de direção bruscamente. É isso aqui que significa o impacto da bola no chão. E é por isso que o exemplo da bola quicando é bom, porque a gente consegue ver no gráfico com mais clareza o que está acontecendo lá na janela 3D. Então, a gente pode alinhar aqui esses pontos. Inclusive, a gente pode pegar esse ponto aqui e pressionar S para que a bola fique mais tempo no ar. Isso aqui já está bem mais parecido com uma bola quicando. E vamos ver o resultado disso aqui na janela 3D. Ó, já ficou bem melhor. A gente só tem alguns problemas de temporização. E agora a gente pode voltar aqui no Dope Sheet. E ajustar isso aqui de maneira mais detalhada. Então, eu seleciono cada ponto e aproximo ou afasto eles. Então, olha só. Eu já tenho aqui um resultado mais próximo daquilo que seria uma boa animação. É claro que, como eu estou fazendo apenas um exemplo aqui para vocês, a gente não vai fazer a animação mais refinada. A animação é aquela coisa que a gente desiste dela, né? A gente nunca termina. A gente chega num momento em que fala, pronto, parei. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente pode abordar uma animação. A gente vai trabalhar, então, indiretamente com os controles. Vai definir o spacing, né? O espaçamento, o deslocamento, a transformação no espaço desses objetos. Em seguida, a gente vai trabalhar com a temporização disso e fazer os ajustes nas curvas de interpolação. Grosso modo, esse é o processo que a gente utiliza para animação de personagens e todas as outras animações frame a frame. Claro que isso tem níveis de complexidade. Aqui a gente está iniciando num um dos modos mais simples, né? Num tipo mais simples de animação. mas é isso que permite que a gente chegue a um exemplo como esse aqui. Em que nós temos, então, para cada um desses objetos uma animação. A gente tem aqui, por exemplo, para a bola de boliche uma queda brusca e poucas quicadas. assim como para a bola de de ping-pong a gente tem curvas mais mais exageradas. E para a bola de futebol a gente tem aqui um movimento mais suave e que se assemelha àquilo que a gente fez ali no outro vídeo. Então, com esses princípios simples de keyframes folha de exposição e curva de interpolação a gente vai poder fazer a maior parte das animações frame a frame que a gente vai ver no restante da disciplina. Eu peço agora para que vocês tentem fazer algo semelhante no arquivo que eu deixei disponível no Moodle e para finalizar a última coisa que falta aqui é a gente renderizar essa cena. Como eu já tenho uma cena definida aqui agora a gente só confere o mecanismo de render que eu vou continuar utilizando o IV e aqui nesse segundo nessa segunda aba a gente vai definir a saída o formato eu vou deixar 50% do Full HD a pasta de saída eu vou deixar aqui pressiono duas barras ele vai salvar na mesma pasta que o meu arquivo do Blender e aqui no formato eu vou escolher em vez de um formato de imagem eu vou escolher um formato de vídeo no caso FFMPEG vídeo que ele já vai ter algumas configurações boas para renderização e eu posso agora vir aqui no menu render e pedir para renderizar a animação que assim que ele terminar de processar a gente vai ver lá na pasta um arquivo com o nosso vídeo então a gente já tem aqui ó um a minha pasta e quando ele terminar de processar ele vai gerar um arquivo MKV com com essa animação eu vou pausar aqui e quando voltar eu dou o play para vocês verem bem pessoal então agora o Blender terminou de renderizar esses frames eu renderizei direto em vídeo né como vocês viram embora seja seja possível renderizar diretamente em vídeo não é o mais aconselhável para projetos não experimentais né digamos assim porque se acontecer alguma coisa que cai a energia der algum problema no seu computador e ele estiver renderizando o vídeo os frames já renderizados eles serão perdidos então é aconselhável renderizar em sequência de imagens e depois juntar isso que pode ser feito no próprio Blender mas por questão de simplicidade eu renderizei diretamente em vídeo aqui e nós temos agora um arquivo chamado 001 até 0130 que são os frames .mkv e aqui a animação tá eu peço para que vocês tentem exercitar esse tipo de trabalho com o arquivo de exemplo e usem o fórum caso haja alguma dúvida alguma questão que queiram fazer certo eu tô aqui à disposição e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo ou no fórum obrigado pessoal e até a próxima tchau